Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos direto de Luiz Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, com imagens aéreas. Dessa vez, nós vamos sobrevoar o bairro Mimoso 2. É, você conhecia esse lindo bairro? Um bairro que tem aqui bem próximo ao centro, bem pertinho mesmo. E nós vamos sobrevoar ele com drone, aleatoriamente, vamos até o bairro Nova Brasília, mostrar para vocês algumas imagens também, porque fica bem vizinho um do outro. Cada ser humano é um universo em miniatura. Cada ser humano tem aspirações que são diferentes quando a gente sai de um para outro representante dessa espécie. Eu vejo como uma tônica geral que deveria ser objeto, deveria ser escopo do processo educacional no nosso país, desenvolver em cada indivíduo, em cada ser humano, o respeito pelo seu semelhante. Na medida em que cada um de nós aprender que a matéria de que cada um de nós é feito é idêntica à matéria com que todos os outros são feitos, na medida em que cada um de nós tiver consciência que não há nada de intrinsecamente diferente que nos separe a nós todos, seres humanos, quando nós tivermos consciência que a palavra semelhante quer dizer semelhante mesmo, nós todos nos respeitaremos melhor. O que eu dou como mensagem de vida em toda a minha vida de educador para mais de 20 mil jovens que me deram a honra de estudar comigo é sempre essa mensagem de respeito ao ser humano. Não adianta se brigar, como se fala muito aí, direitos humanos, direitos humanos, que a ditadura fez isso, e metade da população passa fome e crianças viram latas de lixo para achar comida. Isso é um absurdo! Enquanto isso não for corrigido, nada mais tem sentido para mim. A mensagem que eu trago sempre é essa, olhar para o outro indivíduo, para a pessoa que... A diferença entre o indivíduo que limpa o chão e um astrofísico é uma diferença de informação. O que limpa o chão aprendeu muito pouco, coitado. Ele sabe apenas limpar o chão, mas ele é tão útil quanto o astrofísico. Ele tem direito a uma vida digna. Esse, para mim, é o sentido da vida. Quando eu não me sentir mais útil, quando eu sentir que eu estou pensando só em mim mesmo, eu não tenho mais direito de estar vivo. É assim que eu peço. Obrigada. 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 tem lojas de materiais de construção, oficinas, vários mercados, pequenos mercados, lanchonetes, açougues, tem muitos comércios aqui e ela é uma avenida comercial praticamente, não tem como a gente mostrar dessa vez por aérea, por imagens aérea, todos os comércios, mas nós vamos passar também aqui de carro e vamos filmar e mostrar para vocês em um outro vídeo, ok? Ela é bastante movimentada, muito interessante, é um dos bairros mais movimentados aqui, é esse aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Bom, meus amigos, muito obrigado. São essas imagens. E fique com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.